Deixa eu ver o que você está falando. Deixa eu ver o que você está falando. E aí, e aí? Olha, os dois Daniel aqui. Ei, Dani, Dani. Olha. De repente com a Dani, olha assim, já tem uns 17. Beatriz, Miguel. Miguel Lucas. João Vitor. João Vitor Chagas. Evandro. Lucas. Álvaro. Oi, Gi. Oi, Leonardo. Ei, Bernadette. Deixa eu ver alguns nomes que a Dani não falou. Isabelle. Álvaro Daniel. Cauã. Lívia de novo. Isabelle. Gustavo Gabriel. Daniel. Înnoche. Oi. Você está me ouvindo? Boa tarde. Oi, oh. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Exato. Tô ouvindo eu? Tô ouvindo. Tô ouvindo, meu anjo. Que gracinha. Tô ouvindo. Boa tarde. Tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Eu tô dando joinha. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. É o Lucas que tá falando, não é, Lucas? Boa tarde. Tô ouvindo, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, Lucas. Bernardo entrando. Como que foi a aula de inglês? Foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi muito legal. A professora Cláudia, não é? É a Cláudia. Aham. Foi legal. Foi legal. Ela é um amor. Então, vamos lá, Gi? Vamos começar. Se não, a gente não tem... Aí eu vou pedir para você mais de uma vez para fechar os microfones. Eu vou compartilhar, né, Gi? Aqui, agora. Deixa eu só compartilhar. Todo mundo fechando o microfone, senão a Gi não consegue explicar. E vocês não vão conseguir escutar o que a Gi vai explicar. Nós vamos continuar com o sorteio, tá? E, claro, quem não participou hoje, nós vamos continuar amanhã, né, Gi? Que amanhã é sexta, aí dá tempo de jogar todo mundo participar, porque são 44 alunos, né? Então, vai dar tempo de todo mundo falar, se não der hoje, mas vai dar tempo para todo mundo falar até amanhã, né, Gi? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Desculpa, Dani, te cortei. Não, cortou não. Falei, pode ir, Gi. Então, vamos lá. Qual é a certe, se puder? O que será isso? É, vamos lá. Tá vendo aqui meu quadro? Alguém tá vendo que eu tô com um quadro diferente? Olha só. Tá dando pra ver direito? Tá vendo? Tô vendo que o Bernardes tá assim, ó. Todo mundo fazendo joinha. Faz joinha pra ver se tá vendo. Faz joinha pra gente ver se estão vendo o quadro da Gi. Chama a mamãe e o papai pra ajudar, porque também é de conhecimentos gerais. Vamos ver como é que está. É uma... É charada. Charada sempre ensina a gente alguma coisa. Ô, papai! Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia muito charada. E é isso aí, abre muito entendimento de conhecimentos gerais de tudo. Tá bom? Olha só, preste atenção aqui. Aqui nós temos os numerais. Quem conhece os numerais? Quem conhece? Todo mundo conhece? Olha o um, o dois. Eu vou contar aqui pra vocês verem, tá bom? Quantos papelzinhos eu tenho aqui? Quantas charadas? Um, dois, três... Vão comigo. Diana, liga o microfone desse pra eles me ajudarem. Tá ligado. Pode ligar, gente. Vamos lá. Quatro... Cinco... Seis... 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 Três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro, seis, sete. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Agora todo mundo desliga o microfone. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 10. Cadê ela? Não, Letícia Soares Silvia Queiroz. Será que ela está aí? Let's go, let's go. Tem a Letícia Soares e tem a Simone. Tem a Simone de Zé Soares. Ah, não, né? Vamos para o outro. Vamos para o outro. Júlia Morim. Júlia Morim. Júlia está aí? Júlia. Que de tudo, Júlia. Ô, Dani, esses que você... Que não estiver aqui hoje, não coloca no saco, não, mas coloca separado, tá bom? Tá, foi Júlia Letícia, né? Até agora. Isso. Mas coloca separado da turma que já foi e da turma que não foi. Tá. Vamos lá. O Adrian já foi, né? Adrian? É. Adrian, eu acho que sim, nos outros jogos, né? Foi o primeiro aí, parece, não foi? Parece que o Esquedeira está aí para confirmar. Não, o Adrian não entrou, não. Tá, tá bom. Está aqui o Adrian Henrique, está aqui. Ô, Adrian. Adrian. Vem do seu microfone aí e fala para a gente. Você já foi nos outros jogos, não já? Ele foi. Ele foi o terceiro... Foi. 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 Não foi? Já foi. Vamos lá, então. Evandro Fernandes. Evandro, agora é você, meu amor. Tá bom. Olha lá, Evandro. O Evandro é um lourinho. Cadê você? Aqui. O Evandro, fala para mim. Acerte se puder. Você e seu pai podem te ajudar. Qual número você quer aqui? Escolha o número. Um. Um, vamos ver. Opa. Vamos ver o que que o Evandro escolheu. Que são os tambores. Que são os tambores. Os homens me chamam de astro-rei. O que que é os homens me chamam de astro-rei? Ajuda, pai. Vamos lá, pai. Não. É só o rei. É só o rei. Tchau. Tchau. Parabéns. Porém. 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 Vamos, Jô. Porém. É uma solidariedade. Eu tenho. Bernardo Grites. Mãe, olha o que eu estou falando, meu pai. Olha. Olha, mãe. Aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Achei o Bernardo. Escolhe o número B. O número 3. 3. Vamos ver. Tem que estar no 3. Chama, ajuda. Quem está aí para te ajudar, B? Minha avó. A avó vai saber. A avó vai saber. Sou doce gelado. Muito procurado no verão. Está fácil. Sou doce gelado. Parabéns. 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 Parabéns, muito bem. Parabéns. Muito bem. Estão espertos. Estão espertos demais, né, gente? Estão muito espertos. Rebeca. Rebeca está aí? Rebequinha, minha linda. O que você escolhe? Cadê ela? Será que ela não entrou? Ela estava na outra aula, não estava? Estava, estava. Ela ainda não entrou, não. Não entrou. Que pena. Ah, então vamos para a outra. Vou deixar aqui. Então, vamos para a outra. Todo mundo hoje, né, Gi? Que eles estão muito espertos. Eu acho que... Eu acho que... Ninguém está nem passando a pensar. Davi de Almeida. Eu achando que coloquei coisas difíceis. Davi de Almeida. Davi está aí? Davi não está, não? Davi também não. Acho que não. Ih, meu Deus do céu. Davi tinha entrado no primeiro horário? Tinha. Pode ir, Gi. Então, vou para o outro. Vamos lá. Daniel Souza. Daniel Souza. Também vim aqui, ó. Está aqui, Daniel. Vamos lá, Daniel. Você aí, ó. Quem que vai te ajudar aí, Daniel? Minha mãe. Então, vamos lá. Que número você escolhe? Opa. Vinte. Vinte. Então, vamos lá para o vinte. Vamos ver o que o Daniel vai responder. Daniel Souza. Hum, que delícia. Sou um sanduíche muito gostoso. Sou feito com salsicha. Sou um sanduíche muito gostoso. Sou feito com salsicha. Que delícia. Que rufio. Cachorro-quente. 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 Muito bem. Opa. Muito bem. Vamos lá. Parabéns, Daniel. Oi, Letícia. Espera aí. A Letícia está falando. Pode falar, Letícia. Vamos lá. Letícia. Não, ela falou sem querer. Pode falar. A Valentina Rodrigues. Eu acho que ela foi com o irmão. Não, não foi Valentina. Foi, foi. Foi no trava-língua. Não, a Valentina é a dos gêmeos. É. Isso, ela foi no trava-língua. Foi. Ela não está aí também, não, tá? Não. Não. A Tânia está me perguntando aqui se está tudo bem. Está todo mundo conseguindo entrar normal e não tem ninguém aqui para entrar. Ah. Então, vamos lá. Vamos para o outro. A Valentina deve estar tendo dificuldades para entrar. Será? Daniel ou Arthur? Não, eu não queria. A Valentina está aí? Espera aí. A Valentina está aí? Você fala, a Valentina e o Matheus, os gêmeos? É. Nós estamos aqui. A outra é a Valentina que não, não é? Tem outra. Tem outra. Bora, Tiago. Bora, Tiago. Agora é o Daniel Arthur Bispo. Daniel, cadê você? Tem um Daniel aqui. Não, não é o Arthur. Tem outro. Não, o Gislene. Daniel e Gislene. Ó, o Daniel e o Gislene. Helena, Helena, tá? Helena, cadê você, Helena? Eu vi a Helena entrando. Balança esse saco aí comigo, ela vai morrer de ansiedade. Tá, você ouviu, né? Balança o saco comigo, ela vai morrer de ansiedade. Espera aí. Ouviu, né? Deixa eu balançar. Tem criança, Deus, eu vou participar. Isso mesmo. É, Laís Macello. Laís Macello. Tá aqui. Laís, tá aqui. Isso aí. Vamos lá, Letícia. Tanto é o nome. Qual o nome? Tanto é o nome. Tanto é o nome. Chama a reforça. Subi. Pode esperar só um pouquinho, por causa que a minha mãe tá atendendo um telefone ali. Alô? Escolha o número aqui pra gente. Às vezes você consegue sozinha. Dois. Dois? Você vai ver que você é tão esperta, Laís, que você vai conseguir sozinha. Eu acho. Vamos ver, Laís. Não é mais esperta do que eu. É? Ah. É bom ouvir isso, né? Eu amo. Mas eu tenho que fazer tudo. Laís, vamos lá. Precisa pensar, olha. Eu ando muito devagar e se fico guieto, pareça um capacete. Quem que anda devagar nessa vida? Muito devagar, tão lentamente, que parece um capacete. Você vai ficar parado. Bem lentamente. Quem que é? Foi? Tacaruga. Parabéns! Muito bem. Muito bem. Vamos pro próximo, que o Miguel tá ansioso. Amanhã vai amar demais. Pera aí, que eu só tô... Pã, pã, pã! Lara, Letícia! Lara, Letícia! Deixa eu só tirar uma foto bacana aqui. Cadê a Lara, hein? Lara! Lara, não tá aqui. Não tá. Codre o saco, gente. Codre o saco, Ana. Só passou, né, Letícia? Balança esse saco aí. Cauã! Cauã, tá aí? Cauã! Cauã, tá aí? Cadê o Cauã? Deixa eu ver. Cauã... Não está. Pode passar, que tem criança ansiosa. Balança esse saco. Sacode ele. Vamos lá? Pode passar. Tcham, tcham, tcham. João Vitor Chagas. João Vitor. Chagas. Meu Deus. Chagas. Então, vamos lá, João Vitor. Agora é sua vez. Acerte, se puder. O Felipe tá aí pra você? Tá, né? Eu quero o número sete. Qual que você quer? O número sete. Sete. Então, vamos lá. Tcham, 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 tcham. Olha, preste atenção. Vivo na selva. Sou feroz e o rei dos animais. Vivo! Aê! Parabéns! Parabéns! Vocês estão muito espertos, gente. Vamos ver. Álvaro Daniel Fonseca. Álvaro Daniel Fonseca. Cadê o Álvaro? Aqui. Então, vamos lá, Álvaro. Vamos lá, Álvaro. Qual que é o nome que você escolhe? Número. Número, é? Trinta. Trinta? Uh-huh. Vamos lá. Número trinta. Achei ele. Tantararão! Jorzi! O lenhador me utiliza para cortar árvores. O lenhador me utiliza para cortar árvores. Cortar árvores. Massado! Parabéns! Hoje esse dia está esperto demais. Nossa, esse dia está muito esperto. Até esse. Nossa! Sacode o saco, Dani. O arroba. O Miguel vai estar tendo famiquitos lá. Não é, Miguel? E Miguel não é ainda. Isso é uma bolsa. Cecília! Quem? Cecília Morena. Não, não saiu. Cecília Morena. Oi! Ah, Cecília! É Cecília! Bravo, Cecília! Vamos lá, minha gatinha. Qual o número que você escolhe aqui? Olha só. Vinte e nove. Vinte e nove? Muito bem. Vamos ver se a Cecília é razonada. Professora. Oi. Pode falar, Gustavo. Eu vou arrumar o seis. Vai o quê? O seis. Ah, você já foi sua vez, amor? Não foi? Gustavo foi agora. Foi não? Dani, me ajuda aí, Dani. Peraí, o Gustavo? Vai vendo aí. Peraí que eu vou ver o da Cecília, senão a gente pega o tempo. Cecília, estou muito feliz. Sou o melhor amigo do homem. Quem que é o melhor amigo do homem? Cachorro! Parabéns! Parabéns! Isso aí. Muito bem. Agora entrou quem a gente chamou, está entrando, viu? Por isso que eu estou aqui caladinha. Ingracei agora. É Heleno, Miguel. O Miguel... O Miguel, o Miguel, o Gustavo. Vamos continuar. Vai admitindo esses daí e segura os papéis deles. Vamos continuar rodando para os que estão aqui, que eles já estão muito ansiosos. É, vou terminar isso aqui. Se der, a gente volta nos outros, né? É isso mesmo, é. Robert, está aí? Robert. Robert, eu não vi ele nem um dia. Também não vi, não. É, eu acho que ele não está, não. Pode passar. Pode passar? Pode. Bernardo, Abreu, Santana. Bernardo, Abreu. Eu quero quatro. Quatro? O L? É Bernardo e Abreu. Bernardo quer o quatro. Vamos lá no quatro. Santana, não. Será que você vai acertar, Bernardo? Vamos lá no quatro. Álvaro, Daniel e Evandro quer falar. Daqui a pouquinho a Dani deixa, tá, gente? Depois do trabalho, todos vêm para dentro de mim. Casa. Casa. Gente. Ah, gente, é muito bom pôr essas crianças para pensar, né? Muito bem. Guilherme Alves. Guilherme Alves. Está aí? Eu vi o Guilherme. 21. Professora. 21? Não. 22. 22. Vamos lá, Guilherme. Guilherme não foi, não, gente? 22? O Guilherme não foi, não, Dani? Já foi, Guilherme? Guilherme? Não. Não? Parece que eu vi esse. Quem que está ansioso aí? Vamos lá. Miguel. Ô, Miguel, faltam só seis papezinhos aqui. Vai chegar. Professora, põe no banheiro. Pode. Guilherme, vamos lá. Vamos lá. Colocam-me sobre os cavalos para cavalgar. Colocam-me sobre os cavalos. Deixa só o microfone. Presta atenção, Guilherme. Colocam-me sobre os cavalos para cavalgar. TGM. Tchau. Parabéns. Boa saúde. Tchau, Tati. Eu gosto muito e eu ando. Tchau, Tati. Vamos lá, hein? Minas, Gaul. Tá indo, Miguel. Cadê o Miguel? Tá indo. Tá indo você, Miguel. Eu não ouvi porque eu trouxe outros microfones para ligar. Seis. Seis. Vamos ver, Miguel. Vamos ver. Oi? Está tendo interferência que a gente está assistindo, a minha filha está assistindo a aula também. Ah, tá. Vamos lá, Miguel, preste atenção. Ao nascer, sou uma lagarta. Depois, crio asas e fico muito bonita. Parabéns, isso mesmo. Você sabia que aquela bela borboleta um dia foi uma lagarta? Sacudir. Estou sacudindo de todos os cantos. Pedro Antônio. Eu quero o 37. Já chega decidindo o que ele quer. O entusiasmo dele, gente, eu fico doida. Vamos lá, Pedro Antônio, agora arrasa. Não gosto de cachorros e ratos, mas adoro leite. Leite? 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 Parabéns! Ele falou gato? Você falou muito bem! Parabéns! Pessoal, vai responder somente a criança que foi sorteada, tá bom? Liga o microfone, fala lá. Vivo, gente. Parabéns! Ele falou muito bem! Ele falou viva! Eu tô fazendo a carinha dele! Quem? Helena Lopes! Ela gostava de você fazer assim, né? Dançando, né? Helena Lopes, cadê? Cadê Helena? Helena? Helena não tá aí, não? Aqui, não. Não, só vamos passar. Tá cheio de criança ansiosa aí pra participar. Gustavo, Gabrião, você já foi, Gustavo? Gustavo, Gabrião. Gustavo, engraçado. Você já foi, Gustavo? Aqui? É, foi não. Foi não? Escolhe o número. Maria Eduarda entrou atrasada. Maria Eduarda entrou atrasada, olha aí. Vai escolher o novo. Novo? Nove. Professora, fica doida às vezes, confunde as crianças. Vamos lá. Se você não enxerga direito, você vai precisar de mim. Quem que é? Eu uso. Se você não enxerga direito, você vai precisar de mim. Oi? Usar o ácido. É isso! Muito bem! Muito bem, gente. Peguei outro! Peguei a última filha. Os meninos estão estranhos demais, né, Gi? Letícia Oliveira. Letícia Oliveira. Tá aí? Aqui sim, que eu vi ela aqui, ó. Letícia Oliveira, moça. Tem uma Letícia aí, não tem? Acho que é a Miranda. Não, mas a Letícia Oliveira está aqui. Letícia Oliveira está aqui. Eu fiz isso pra quebrar a minha casa. Paralto de mexer. Cadê você, Letícia? Presta atenção na aula. Quem quebrou a minha casa? Sai da filha. Letícia Oliveira. Quem que é? O que você quer? Cadê Letícia? Hã? Só eu vou aqui. Quem vai sair? Não sei. É a Cícita? Aqui? Fala pra mim, Letícia. Qual o número você quer? Só quem que ele quer ficar aí. Olha pro meu amor, desliga seu microfone. Senão eu não vou conseguir ouvir a Letícia. Pode parar, Letícia. Eles não estão conseguindo falar. Ô, Letícia, nós não estamos te ouvindo. Deve estar com problema no seu microfone. Eles não estão conseguindo falar. Letícia de Oliveira mandou no microfone. No chat aqui. Ela não está conseguindo falar. Então vai, Letícia Miranda. Amanda, você não foi ainda não ou já foi? Você já foi, né? Então vamos... Ih, só tem mais dois aqui. Eu só tenho. Lívia Ferreira, tá aí. Vamos lá. A Lívia Ferreira. Lívia, cadê você? Achou, Lívia. Lívia, tá aqui. O que é você, amor? Aqui, amor. Já abriu. É o novo número Lívia. Qual é o número que você vai escolher? Qual é o número que você vai escolher? Cinco. Cinco? Cinco. Solitário? Cinco. Estava lá em cima, solitário, querendo que alguém chamasse ele. Vou acusar. Sou uma frutinha vermelha e pareço um coração. Né, sua? Fala lá, Lá, sua. Né, sua? Não, é outra fruta. Porão. Isso, amor. Muito bem. Agora, o último papelzinho que eu tenho aqui é do Alexander. Alexander. Ele não tá, não, tá? Não, acho que ele nem... Ele não tá, não, não. Hã? Ele não tá... Peraí, a Beatriz, Beatriz, vamos lá? Então, vamos, Bia. Pode ativar. Professora, o Isaac não foi. O Isaac não foi. Dois papelzinhos aqui. Isaac, vamos ver quem que tá aqui ainda. São dois. Agora é a Bia. Ah, vamos lá, Beatriz. Número 10. Ah, Beatriz é uma voz forte, né? Tem, a Bia tem. É, muito bem, Beatriz. Deixa eu só falar. Teve gente que entrou depois, o papelzinho misturou com meus outros papelzinhos aqui. E quem não foi, é só falar, né, Gi? Isso. Na hora que terminar esses do saco, aí vocês falam quem entrou depois, tá bom? Aqui eu só tenho que ir, ó. Depois a Maria Eduarda. A Maria Eduarda entrou depois. É, ela e Maria Eduarda. Aí quem chegou depois, a gente vai ver se vai dar. Tá bom. É. Vamos lá, Bia. Minha função é ensinar as crianças ou adultos na escola. Oi? Professora. Isso. 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 Agora Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Oi. 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 Qual o número que você quer? Qual o número? 18. 18. Tem. Pode falar. 18. 18. Então, vamos lá. 18 biscoito. Vamos lá. A Maria está conectada. A Maria está conectada. Isso aqui a Maria Eduarda vai saber. Sou um ventuço, gosto de cenoura e não saio da cartola do mágico. Correr. Ah, que gracinha. Parabéns. Opa, que gracinha. Agora nós vamos chamar o Isaac. Vamos lá, Isaac. Quer dizer, você? Eu quero o seis. Seis? Seis? Seis. Seis. Vou pegar esse número. Vou jogar tudo na lateria. Oito, oito, oito. Oito? Oito estava querendo ser chamado mesmo. Estava aqui sozinho. Tadinho. Estava mesmo. Vamos lá. Nascemos embrulhadinho. E servimos para fazer pipoca. Qual será? Nascemos embrulhadinho. Milho, milho, milho. Parabéns. Opa, que praia. Eu amo comer pipoca, né? Eu amo comer pipoca. Eu amo pipoca. Eu adoro pipoca com manteiga ainda. Aliás, fala que eu amo tudo. Eu amo manteiga com pipoca. Eu também gosto de pipoca. Pipoca é bom, né? Qual que é a outra criança aí, Dari? Quem que tem que ir? Não foi, hein? Eu também gosto de pipoca. O Raul não foi. Eu amo pipoca. Professor, eu também não fui. Eu amo pipoca também. Quem sabe? O Raul já foi. O Raul está dizendo que não foi. O Raul não estava. O Raul não está, mas ele já foi. Sim, você já foi. Cadê? Eu não fui. Quem não? O Raul, o Raul, o Raul, você foi. Eu também não fui. Ele saiu. Acho que a mãe dele está trabalhando. Helena, pode ir, Helena. Escolha o número. Helena Santana. 21. No computador que ele usa para fazer aula online. Vamos lá. Escolher 21. Vamos lá, Helena. Meu Deus. Vou falar mais baixo que minha voz cansou. No fim do ano, as crianças me escrevem para pedir um presente. Papai Noel. Ah, Papai Noel. Muito bem. Muito bem, Helena. Eu acho que a Letícia que está entrando agora, ela não foi. Vê se ela já conectou a Letícia. Eu tenho que ir e minha mãe vai comprar um usado para mim. Letícia entrou. Letícia entrou. Cadê você, Letícia? Qual a Letícia? A Helena Santana foi a que põe agora? Foi. Foi. Ela teve problema com essa aula. Professora. Oi. Letícia, cadê você? Estou aqui, ó. Pode escolher o número, Let's. Qual é o número? Eu escolhi o número... Número 11. 11? Vamos ver, hein, gente. Só um pacote muito bonito. Estou dado nos aniversários. Gabriel, Gustavo, dê a sua foto. Presente. Parabéns. 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 Opa! Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, porque teve muita gente que entrou depois. E nós já estamos com 38 minutos de aula. Então, só vai chamar. Abri o microfone para falar quem não foi. Eu acho que já foi todo mundo, né? Eu não fui, não. Eu quem? Espera aí. Larissa. Larissa do Lopes. Eu não fui. Ah, Sofia, você não está na porta. Professora, eu não fui. Tá, então Luiz e Luiz Gustavo. Tá, Gi? Nem eu fui. Luiz, escolhe o número, Luiz. Eu não fui. Tá, depois é a Sofia. E depois é a Laís Lopes, né? Sim. Quem que é? Eu não fui. Quem que está falando eu? Quem que está falando eu? Não sou eu. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Tá. O Luiz escolheu o número. Isso. Qual foi seu número, Luiz? Tenho. Trinta e um. Trinta e um. Vamos lá. Se eu sair de campo, o jogo fica parado. Tadã. O quê? Eu não fui. Se eu sair de campo, o jogo fica parado. Eu não fui, não. Ah, é o Álvaro também, não. Você sabe, Luiz Gustavo? Se eu sair... Se eu sair de campo, o jogo fica parado. Não sabe? Pede ajuda. Casa? Não, amor. Se sair do jogo... É bola. Imagina que ela jogando. Eu acho que ela não está escutando. É bola. Bola. Se sai do jogo, capa. É a Sofia. Tchau. 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 Eu traga!